Olá, muito bom dia para você. Nós já estamos ao vivo pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, no 6 Horas Notícias, e eu já te convido a estar conosco das 6 às 7 da manhã, ao vivo, aqui pela sua TV em Tempo. Interage com a gente nas nossas redes sociais, Facebook TV em Tempo e pelo Instagram, arroba TV em Tempo online. Eu já começo essa quinta-feira mostrando tudo o que foi destaque na madrugada e nas primeiras horas da manhã. Vamos ver? Faleceu em São Paulo, no início da noite desta quarta-feira, a esposa do ex-governador Davi Almeida, Lúcia Almeida. Ela lutava contra um câncer no fígado desde 2017. Homem de Manacapuru morre no Hospital de Medicina Tropical, aqui em Manaus, depois de contrair um tipo raro de catapora. A Assembleia Legislativa do Estado aprova contratação direta pelo governo de auxiliares, técnicos e enfermeiros terceirizados. Feira de Livros do Sesc movimenta a capital até sábado no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantinonere. A expectativa é que 40 mil pessoas passem pela feira nesses quatro dias de evento. E o jornalista do SBT, Roberto Cabrini, lança em Manaus o livro No Rastro da Notícia, com noite de autógrafos em um shopping na zona Centro-Sul. O jornalismo do SBT, o jornalismo aqui da TV em Tempo, é muito atuante. Existe uma equipe. Muito bom dia novamente, pois é, como vocês viram aí ontem, o jornalista do SBT, Roberto Cabrini, um ícone da comunicação no nosso país, esteve aqui na capital para o lançamento do livro No Rastro da Notícia. Olha, foi uma noite de autógrafos e também para relembrar as principais reportagens desse ícone do jornalismo brasileiro. No Rastro da Notícia é o primeiro livro do jornalista Roberto Cabrini. E ele já garantiu que não vai ser o último. Existe um momento na vida de um homem que você sente que chegou a hora de compartilhar suas experiências. Esse é o momento. Um momento de grande reconhecimento. Acabei de ganhar o troféu Comunique-se de melhor repórter, competindo contra todas as redes de televisão, exatamente porque o jornalismo do SBT, o jornalismo aqui da TV em Tempo, é muito atuante. Existe uma equipe. Em televisão não se faz nada sozinho. Então, esse é um instante historicamente muito singular na história não só aqui da TV em Tempo, como também de todo o SBT, para compartilhar informações e para poder fazer essa conexão com o público leitor, o público telespectador do Roberto Cabrini. O lançamento da obra foi nesta livraria, que fica em um shopping da zona centro-sul de Manaus. Desde o final da tarde desta quarta-feira, estudantes de jornalismo e fãs do apresentador já se aglomeravam no local para garantir um registro que seja com o ídolo. E foi a inspiração que fez a Viviana ganhar a promoção da TV em Tempo, que a fez conhecer o jornalista. É muito bom prestigiar o trabalho do Roberto Cabrini, uma pessoa conhecida em todo o Brasil e faz um trabalho muito bonito, muito importante. Então é uma honra estar aqui. Essa é a segunda vez que Roberto Cabrini vem a Manaus. Agora com a missão de divulgar o livro, onde revela os bastidores das grandes reportagens que ele fez ao longo de 42 anos de carreira. Cabrini realizou uma palestra no espaço e logo depois deu inúmeros autógrafos. E na mesma quantidade das assinaturas, as fotos com os fãs, mostrando o quanto está conectado com o seu público. Me sinto todos os dias um privilegiado por exercer jornalismo. Exercer é uma profissão onde você muda a vida das pessoas, propagando democracia, propagando justiça. Essa é a grande missão do jornalismo, propagar justiça. É para isso que eu acordo todos os dias, para dar voz àqueles que não conseguem se manifestar, para iluminar aquilo que é o culto. Está aí a TV em Tempo trazendo o Roberto Cabrini, que é uma inspiração para todos nós jornalistas. E ontem à noite também teve a entrega do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing. Agências, produtoras e também veículos de comunicação foram homenageados. O Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing chegou à sua nona edição e com um recorde de peças escritas este ano. 330. É um momento em que a gente tem para celebrar a comunicação no Amazonas. Então aqui a gente tem tanto agências, quantos veículos de comunicação participando, como vocês. Tem as empresas concorrendo no Top Marketing, tem a garotada dos acadêmicos, que também estão bem indicados nessa edição. Divididos em quatro categorias, o Prêmio reuniu os principais nomes da comunicação do Estado. A agência Mene Portela foi uma das mais premiadas da noite. As pessoas acham que o trabalho publicitário é fácil, mas todo dia tem que resolver um monte de problemas e ainda tem que ser criativo. Então, estamos muito felizes. Uma alegria grande. Diferente de outros anos, os indicados poderiam efetuar a inscrição das peças direto pelo site. Além da praticidade, isso também fez com que aumentasse no número de concorrentes. Para a gente poder participar desse prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing, é uma satisfação muito grande. Ano passado, fomos a agência vencedora do prêmio de agência do ano. Então, assim, a cada ano que passa, a gente vem buscando se reinventar, entregar para os clientes uma estratégia diferente que faça com que o cliente cresça cada vez mais. E o prêmio também abriu espaço aos acadêmicos. Afinal, eles são o futuro dessas agências e produtoras. Que o diga a Raíssa, que hoje representa uma das agências mais importantes do Estado. Ela subiu várias vezes no palco, só esta noite. Estudou o resultado de um ano de muito trabalho, de preparação, de estratégia. Toda a equipe, ano passado, trabalhou muito. Era pesquisa de referência, era pesquisa do que fazer, era pesquisa de mercado. E eu fico muito grata que a gente chegou nesse resultado. E nessa disputa saudável, quem ganha são os próprios clientes, que sempre se destacam no mercado devido à criatividade dessas equipes, que sempre se reinventam, ano após ano. Ontem nós recebemos o querido Zezinho Correia aqui no estúdio para falar sobre a Feira de Livros do Sesc. Essa feira acontece até sábado, lá no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantinonere. Agora a gente vai ver como é que foi o primeiro dia do evento. Essa é a 34ª edição da Feira de Livros que reúne os amantes da literatura. E não importa a idade, o Davi tem apenas 9 anos e o vício não é o celular. Ele gosta mesmo é de ler um bom livro. Pokémon e qualquer livro em quadrinhos. Escritores de outros estados do país vão participar da feira, palestrando em oficinas e realizando rodas de conversa literária. A expectativa é que 40 mil pessoas passem pela feira nesses 4 dias de evento. Para participar das oficinas, é preciso fazer uma inscrição online gratuita no site www.sesc.com.br. A programação também conta com apresentação de teatro, música e dança. A feira vem com o objetivo de proporcionar o acesso ao livro e à literatura, promovendo assim a difusão de todas as artes e cultura. A programação começa às 9 horas e finaliza às 21 horas até sábado. Quem quiser participar com a família não pode perder a oportunidade. Se você pai ou adolescente tiver um tempinho e quiser vir aqui conhecer o espaço, o evento vai estar hoje de quarta-feira até sábado. Olha, é com muito pesar que nós informamos o falecimento no começo da noite desta quarta-feira, às 19h45, horário de São Paulo, lá mesmo em São Paulo, da esposa do ex-governador e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida. Lúcia Almeida era bacharel em direito, lutava contra um câncer no fígado há três anos. Ela estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, e morreu por deficiência respiratória agravada pelo câncer. Esse tumor primário apareceu na vesícula, mas acabou se alastrando para outros órgãos com metástase, como havia informado Davi Almeida em junho deste ano. O corpo de Lúcia Almeida vai chegar em Manaus às 11 horas e 25 minutos da manhã de hoje. O velório dela será na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e o sepultamento será no cemitério São João Batista. Toda a família teve em tempo aí, então, daí os nossos sentimentos, as condolências à família do ex-governador Davi Almeida. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou o envio de 180 homens da Força Nacional para a terra indígena Vale do Javari, que se estende pelo território dos municípios de Atalaia do Norte e Guajará, na região do Alto Solimões. Essa decisão foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. Os homens da Força Nacional vão garantir a segurança de indígenas e também dos servidores que trabalham na base flutuante da Fundação Nacional do Índio, na confluência dos rios Ituí e Itacoaí. O prazo dessa missão é de 180 dias e ela acontece até junho do ano que vem. O Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins realizou nesta quarta-feira a primeira viagem do helicóptero alugado pela autarquia ligada à FUNASA. A partir de agora, o tempo de acesso das equipes médicas até as aldeias indígenas passa a ser em até meia hora. Uma viagem entre Parintins e as aldeias indígenas, que levava até três dias de barco, agora pode ser feita em menos de uma hora. Esse é o maior benefício que a aeronave alugada pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, responsável pela saúde indígena no Brasil, vai proporcionar às equipes médicas do DC e Parintins. A grande vantagem desse helicóptero é a agilidade que nós vamos ter para transportar as nossas equipes e fazer os atendimentos de emergência. Aldeias que antes nós fazíamos 18 horas de viagem ou três dias de viagem, como é o caso do Caçauá, serão feitas em uma hora e dez, trinta e oito minutos. O helicóptero do tipo Cargueiro, pertencente a uma empresa do sudeste do país, vai ser responsável por levar até as aldeias medicamentos, mantimentos e profissionais de saúde, como enfermeiros, técnicos em enfermagem e médicos, que prestam serviço ao DC e Parintins. Essa aeronave tem duas, três configurações. Uma configuração para passageiro, uma configuração para carga e uma configuração para atendimento de saúde. Então ela faz as três configurações e, com relação à emergência, ela pode atender a emergência em qualquer aldeia de Boa Vista do Ramos, de Maués, de Parintins, de Barreirinha e Niamundá. As viagens para as áreas indígenas serão mensais, porém poderão acontecer sempre que houver uma emergência dentro da área atendida pelo DC. O índio Saterimaué, Derli Batista, destaca a importância de ter uma aeronave à disposição das comunidades indígenas. Com certeza, é uma ferramenta que veio para praticamente resolver vários problemas em relação à distância de Parintins, aos polos base de mais difícil acesso, para a remoção dos pacientes, que muitas das vezes levam da aldeia, do polo base até Parintins, levam praticamente até 10 horas de viagem até chegar. O Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins, o DCI, atende em especial as etnias Saterimaué e Iscariana, presente nos municípios de Parintins, Barreirinha, Maués e Niamundá. É um departamento da FUNASA que trata exclusivamente da saúde indígena na aldeia, por isso a importância da aquisição desta aeronave. Bacana esse trabalho, né? Agora eu quero chamar os meus telespectadores, você que está ligadinho com a gente aí, desde as primeiras horas da manhã, manda sua foto comigo, viu? Diz pra mim qual é o seu bairro, qual é o município do interior do Amazonas, que você está ligadinho com a gente nos 6 Horas Notícias, qual é o estado brasileiro em que você está ligado, porque a gente está ao vivo pelo Facebook TV em Tempo, muita gente manda também de outros estados do país, pessoal que fica ligadinho pra sair de casa, sempre muito bem informado, é claro. Você também pode acessar o nosso Instagram, arroba TV em Tempo online, porque lá tem todos os bastidores da TV, olha, muita coisa boa. Tudo que você não vê aqui na frente da tela, você vai ver no Instagram também. Então eu estou esperando a tua foto, porque a partir do próximo bloco, a gente já vai mostrar os nossos telespectadores como de costume. E a seguir, o homem morre no Hospital de Medicina Tropical depois de contrair um tipo raro de catapora. Agora são 6 horas e 14 minutos, a gente volta em um minuto. A já, já.